Parque de France, que chique, na Cidade Luz, aqui em Paris, vamos nessa, falamos com imagens ao vivo. Eu, Gustavo Villani, tenho aqui na cabine número 4 da EA Sports o comentarista Caio Ribeiro. Vamos juntos a partir de agora, Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. E eu estou esperando uma grande partida, disputada, na bola, acho que vem grandes emoções por aí. Di Maria. Marco Verratti. Subiu a bandeira, impedimento do Mbappé. Para na zaga. Um título que com certeza agradou muito a torcida do Atlético de Madrid, até pela rivalidade. Foi aquele da UEFA Super Cup de 2018. 4 a 2 contra o Real Madrid. E foi um jogaço, terminou 2 a 2 no tempo normal. E aí o Atlético fez mais dois gols na prorrogação. E faturou a taça sobre o rival. Impedimento. Não estava em condição legal. Neymar, o craque brasileiro em campo. Caio Ribeiro, a sua opinião, meu amigo? Para mim é craque, é completo. Ele dribla, ele passa, ele tem arrancada, ele faz gol de tudo. Yannick Carrasco. O árbitro marca escanteio. Bateu por cima, na área. Manda longe, longe do gol. Que cabeceio foi esse? É só tiro de meta. Fechou o olho, né? Por isso que saiu torta desse jeito. Se tomar a bola é meio gol, atenção. Salva, Navas! De pesaça, Vilani. Mais uma para a coleção. Cooke, sai o escanteio. É pênalti, pode colocar na marca fatal. É para passar a frente, tem que fazer. Jogado imprudente, o árbitro deixa por isso mesmo. Pelo jeito, o árbitro entendeu que o pênalti já era de bom tamanho. Para mim, não. Para mim, era lance para cartão, sim. Olha. Defendeu! A batida não foi boa. O mérito é do goleiro também. Mostrou personalidade, defendeu o pênalti. Leu bem a batida e pegou o pênalti, Vilani. Lá vem o escanteio na área. Pega o cabeceio com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola. E aí não deu trabalho. Bom corte. A jogada era boa. De Maria. Defesaça, cara a cara. Ele virou um monstro. Virou um muro para fechar o gol. A defesa não acompanhou a jogada. E ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Escanteio cobrado na área. Cochilou. O cachimbo caiu. Não deu em nada esse ataque. Bola recuperada é do Paris Saint-Germain. Embatê recebe. Carrasco. Lemar. Luicito Soares. A bola passa de pé e pé tentando achar uma brechinha. Defendeu. Atenção está em jogo. Bela defesa. Segurou firme. Marcação em cima. Ele dá de ombros. Fica com ela dominada. Vem ganhando o campo Neymar. Longe com muita violência e pouca precisão, Caio. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. João Félix. O goleiro. Chegou para fazer. Defendeu. Sensacional o goleiro, Caio. Leu muito bem a jogada e fechou o gol. Cobrou na área. Está com a cabeça onde, garotão? Ela passa longe e vai embora. É só tiro de meta. Isolou. Até chegou bem na bola, mas não conseguiu direcionar o cabeceio. Leandro Paredes. Neymar com ela. É agora para o gol. Tudo igual no placar. A bola sai pela linha de fundo. O árbitro aponta. Escanteio. É a chance de passar à frente. Escanteio cobrado. Atenção. Escora para trás de cabeça. Marcos Viorente. Carrasco. Desarma. Mata o ataque. Neymar. Dá o bote. Toma a bola. Marcos Viorente. Trippier. João Félix. Fica na marcação. Passe do Atlético de Madrid. King. A bola volta para eles. E o Atlético de Madrid vai para cima. Pega o goleiro. Seguro no lance. Olha aí, Vilani. Os números de finalizações deles. Serve para confirmar o que a gente está vendo. O jogo segue empatado, mas não foi por falta de chances. Se continuar assim, uma hora entra. Tem espaço. É para cruzar. E vamos para o tiro de meta. Olha o PSG indo para o ataque. Saiu pela linha de fundo. É esse escanteio. Arremesso no campo inimigo. Neymar. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Carrasco. Lemar. Boa enfiada de bola. Gol! Emoção incondida. Está 1 a 0. Olha que bela assistência, Vilani. Se espera mais um pouco e ia deixar o jogador impedido. E ele acertou um belo chute colocado à meia distância. Golaço. No número 7, João Félix. O árbitro encerra a primeira etapa. 1 a 0 no placar. Daqui a pouco, toda a segunda etapa. Começa o segundo tempo. Vitória parcial do Atlético de Madrid. Já passou pelo marcador. João Félix. Pega Navas. Pressão. Recupera a bola no ataque. Soares. Koki. O Atlético de Madrid perde a bola. Erra o passe. Leu bem a jogada. Antecipou o passe. Neymar carrega. Puxa o ataque. Neymar. Gol! Do PSG. Que empata o jogo. E o momento agora é todo deles, Vilani. Aí não tinha jeito. Dois contra um. Em ritmo de treino. Gol aberto, Caio. É isso. Assim fica muito complicado de você travar o chute. Olha o Simeone que não esconde a irritação ali na linha lateral com esse gol de empate. Ele vai cobrar uma reação do time. Gol! 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 Fica na marcação. Passe do Atlético de Madrid. Gol! Gol! Tom Félix. O Atlético de Madrid perde a bola. Erra o passe. Salva a zaga! Marcos Llorente. Se quiser pode descer pelo lado. Para trás ele cruza. Nava estava no lance. Abdúdi Alô. Mbappé. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Pegou o goleiro. Que defesa espetacular cara a cara. Foi bem demais o goleirão. Cresceu para cima do adversário. Bola direto. Viaja para a área. Derrate. Lorenzi. Liso. Escapa na marcação. Não vale, não vale. O lance era bom para ser verdade. Bom demais até. O impedimento era claro. Savic. Fica na marcação. Passe do Atlético de Madrid. Mbappé. Frio. Desarma dentro da área. Coque. Lemar. Soares. O Atlético de Madrid perde a bola. Erra o passe. É falta para o PSG bater. É falta para o PSG bater. Kim. Vai conduzindo com a bola no pé. Gool. 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 Para passar a frente no placar. Lance de muita habilidade. Foi conduzindo a bola como quis. A marcação. A marcação falhou no combate. Tinha que ter matado a jogada logo. Deixaram seguir. E aí ele acabou fazendo o gol. Eles conseguiram o gol no finalzinho. Que coisa. Tô curioso para ver como o adversário reage. Falta pouco tempo para tentar alguma coisa aqui. Será que dá para empatar? Coque. João Félix. Atenção. Pode sair o contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou. Perdeu. Ficou sem a bola. Ferrate. Neymar. Fica lá. Para no goleiro. Olha só o rebote. Bom jogo. Vitória a caminho. Placar apertado. Caio. Não acabou ainda não. A essa altura o PSG está bem perto de confirmar a vitória. Só não pode... Cara a cara de peito aberto. Sai o goleiro na coragem. No pé dele pega Caio. Vilani ele mergulhou muito bem. Tem que ter muita coragem para sair assim. Bola interceptada na troca de passes do PSG. João Félix. Rebate o goleiro. Atenção tem sobra. Kim. Tentava o PSG por ali. O passo é cortado. A torcida aproveita que a bola foi recuperada. E faz barulho para empurrar o PSG para o ataque. E ampliar a vantagem conquistada até aqui. Não está valendo mais nada. Impedimento marcado. Diallo. Mbappé. Bola interceptada na troca de passes do PSG. Puxando o ataque da tentativa do empate no finalzinho do jogo. Rápido. Rápido. Rapidíssimo o goleiro para fazer a defesa. Quando percebeu a bola já não estava mais curta. Que lance. Olha o empate. Pega firme o goleiro. Perde a bola, mas ganha o arremesso. Um espetáculo na arquibancada. A torcida vai à loucura. Que festa do futebol. A massa veio em peso, Vilani. O time está ganhando. E só faltam mais... João Vélez. Gol. De empate. Do Atlético de Madrid no finalzinho. Dramático. A partida já está no fim. Gol. De equilíbrio. Tudo igual novamente. Jair Félix. O árbitro aponta mais dois minutinhos para a bola rolar. Jair Félix. Mbappé. Para o árbitro. Falta para o PSG. Mbappé. Intervenção para salvar na área de defesa. E o árbitro apita. Final da segunda etapa. Tudo igual no placar. Vamos nessa. Prorrogação. Mais 30 minutos de bola rolando para sair o gol de ouro. Passe preciso. Mais um. Está bem no jogo. Pegou. Olha o rebote. Trippier. Soares. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Perde a posse. Mata o contra-ataque. A defesa recomeça. Luiz Cito Soares. Fica na marcação. Passe do Atlético de Madrid. Olha só. Descendo para o ataque. Se fizer, acaba. Tentava o PSG por ali. O passe é cortado. Kim. Errou. Não pega na cara da bola. Erra por muito. Sem perigo. Caiu. E valendo o gol de ouro, você não pode fazer uma coisa dessas. Koke. Lemar. Distribui na beira do campo. É pela lateral. De Maria. Carrinho violento. Não fosse a esperteza, vinha o choque. A bola vem rolando numa boa até o goleiro. Mais um passe certo na conta dele. Não erra nada. Trippier. Desce para o ataque. Tem gol de ouro. Chance para o cruzamento. Bola fácil para o Navas. E o árbitro indica mais um minuto para a bola parar de rolar. O Atlético de Madrid perde a bola. Erra o passe. E o árbitro apita. Final do primeiro tempo da prorrogação. Tem mais. Tem mais. Vamos nessa. Segundo tempo da morte súbita. Quem fizer leva. Luicito Soares. Olha isso. Olha o gol. Mandou para longe. Sem trabalho para o goleiro. Acho que ele sentiu a pressão do gol de ouro, Vilani. Faltou tranquilidade na hora de finalizar. Florenzi. A bola muda de lado. Cabe o cruzamento. Chega bem na área e corta. Kim. Chance de contra-ataque. Eles vão descendo. Bom corte. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Instantes finais. Não tem nada definido. Tudo aberto. É morte súbita. Vale o gol de ouro. Eles descem para o ataque. Vem pressão. Vem pressão. Marcação alta. Bom corte. Leu bem o lance. Neymar. O PSG não quer o empate. Vai em busca da vitória. Finalzinho de jogo. Houve o toque antes de sair. É arremesso. É arremesso. Kim. Perdeu a bola. Vai tentar armar o contra-ataque. O Atlético de Madrid. Trabalha a bola. Cabeça no lugar e bola no chão. O músculo abriu. Abriu o bico. Olha só. Parece distensão. Está visivelmente sentindo. Suárez bateu. Defendeu o goleiro. Um gol aqui era para acabar tudo. Foi muito seguro no lance. Mantém o time vivo no jogo. E o árbitro apita. Acaba a tortura física. Vamos para a guerra também psicológica. Vamos para os pênaltis. E vem aí o primeiro cobrador. Vai começar. Perdeu. Perdeu. Ele errou. Faltou concentração quando ele foi para a bola. O nervosismo falou mais alto. E a bola acabou saindo. Pega o goleiro na confiança. Ele faz a parte dele. E o empapê bateu e fez. E o empapê bateu e fez. Defendeu o goleiro. É gol. Converteu dele sem medo. Pegou. Pegou. Pega o goleiro. Vai bem o goleirão. Tudo literalmente aos seus pés. Se fizer, acaba. Bate para o gol. Acabou. Pênalti decisivo. Ele foi lá e não sentiu a pressão. Está aí a repetição de novo. Agora por outro ângulo. Neymar com ela.